O que é que está? É galera Não ligou a boca aqui não, hein? Olha aí Jumo de granizo aqui, ó Entre Carea Sul, São Sebastião da Bela Vista São Sebastião da Bela Vista São Sebastião da Bela Vista também E Pouso Alegre Esse trecho São Sebastião da Bela Vista Eita, nossa Aqui, Cleber Fogo de granizo pesado pra cá, hein, galera Nossa cinegrafista aí, o Cleber Clebinho da Botígio Manda uma lua pra galera, hein, Cleber Lua, galera Tem que estar feio aqui, hein, rapaz Quando você der a boca não tá escura, não A lua tá enrelada, hein Meu Deus do céu, hein Fica o mundo mesmo, gente Vou gravar esse registro aí, ó Vou gravar no canal aqui pra mostrar a micro aí Pra o pessoal ver como é que é, né Nossa, agora tá bem lento, né, Cleber Parou, parou, parou mesmo E é isso aí, galera Ó, o registro de hoje aí Nossa viagem 16 horas de Varginha pra São Paulo Pegamos essa tempestade de granizo aí na estrada, hein Deixar o registrado aí pra vocês Pra vocês verem aí como é que é o O Desimprevisto aí que a estrada traz pra gente Não, Cleber? Verdade, rapaz Toda a dia é pior, né Toda a dia é fácil Olha lá, ó Tem alguma coisa do lado de lá, ó O carriqueiro quer jogar pra cá, ó Alguma coisa aí Vamos ver o que é pra filmar Pra lá na frente Vamos ver o que é pra filmar Vamos ver o que é lá Vamos ver o que é lá O caminhão na frente, né O caminhão quebrado, tá? É Olha aí, galera O caminhão quebrado em cima da pista De rolamento Baixa da direita Agora o que é lá que tá fluindo aí Vamos deixar a estrada aqui pra vocês Ó, dia 8 do 11 Dia 8 do 11 de 2022, hein Exatamente 17 horas e 43 minutos Olha como é que chegou de pedra aqui Meu Deus do céu, hein Acabou com as árvores Fazendo mais o relato da viagem de hoje, hein Tem mais aí, olha Olha, gente Meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse tempo aí vai até escorregar, né Magia, como é que tá branco o asfalto aí, pessoal Você tem que ter óleo Esse aqui tem que escorregar E olha pra você ver como é a natureza Olha o sol ali Olha o sol querendo sair Estou vendo o sol Estou vendo o sol A árvore A árvore Vai, né Melhor a pista Aí, ó Melhor a pista Dá uns menores que gostaram aí, né Carteira Só pra subir os reais Já não Tô com medo, né Que para, né Só pra subir os reais Vai, né Rapaz do céu Aí, ó Então vai mais Vai rápido Vai devagar É, que tem que ter um cabelo Só o Sebastião da velarista, ó Só o Sebastião Encarece, né Beleza, galera Então ficou o registro aí Dia 8 por 11 2022 Essa tempestade Obrigado, isso que a gente pegou aí Beleza Obrigado, obrigado aí Pela filmagem Obrigado, gente Alô, obrigado 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 Valeu, galera Obrigado Obrigado Obrigado.